Manter contato de novo com a repórter Vanessa Braz, que está na Avenida Pedro II. Foi liberada hoje a avenida e Vanessa vai mostrar a movimentação agora pra gente. Vanessa. Oi, Karine. Boa noite. Agora sim a gente mostra como é que está a movimentação aqui na Avenida Dom Pedro II. Depois que foi liberada a via, após a finalização da obra, já que uma das vias aqui, uma das faixas dessa via acabou cedendo com aquele acidente, infelizmente, que aconteceu aqui, onde um motorista e também a jovem estudante que vinha no carro acabaram caindo nesse buraco quando a via acabou cedendo. A gente vê um movimento aqui bastante intenso, o que é bastante comum na Avenida Dom Pedro II, onde o fluxo geralmente é muito intenso. Cerca de 300 viagens de ônibus passam por aqui diariamente, de acordo com a CEMOB. E o fluxo é esse. As pessoas vão passando aqui com, inclusive, um certo receio. Diminui um pouco a velocidade na hora de passar no trecho em que houve a obra. E a gente lembra, inclusive, o que o superintendente da CEMOB informou na reportagem que mostramos mais cedo, que a faixa exclusiva de ônibus, ela está liberada até o dia 26 de setembro. Então, qualquer veículo pode trafegar nessa faixa exclusiva de ônibus até o dia 26. Outro ponto importante é que o redutor de velocidade também será religado para que o controle de velocidade seja monitorado nesse trecho. Então, é isso, Karine. Depois de 14 dias, a gente finalmente vê essa via sendo liberada, facilitando assim o trânsito das pessoas que tiveram bastante transtorno nesses dias, tendo que desviar o caminho, passando ali pela alça da Beira-Rio para conseguir ter acesso à BR-230. Agora, tudo liberado. E aguardar agora a finalização, de fato, dessa obra, que é com aquela malha asfáltica, para poder finalizar de fato. E lá em cima, aquela cratera que ainda está em obras. Segundo o superintendente da CEINFRA, as obras serão realizadas nos finais de semana, neste sábado e domingo, finalizando no outro sábado e domingo. Volto com você, Eri. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Trânsito fluindo bem agora na Avenida Pedro II. E um idô.